Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves, eu preciso começar a criar o hábito de me apresentar. Mesmo que tenha o meu nome aqui embaixo, é sempre bom, né gente? A gente se apresentar, às vezes tá chegando alguém novo aqui no canal, então muito prazer. Hoje a gente vai falar, gente, de personagens que eu gostaria de ver de volta no Resident Evil 9. Eu não vou falar do 8, porque talvez eles apareçam no 8, alguns desses personagens, algum deles. Talvez eles apareçam, mas, na verdade, esse meu roteiro, ele era pro Resident Evil 8. Era de antes da Capcom divulgar oficialmente o Village e tudo mais, e aí eu falei, não vou jogar essa pauta fora. Aí eu fiz umas mudanças e adaptei pra Resident Evil 9, personagens que eu gostaria que voltassem na franquia, mais especificamente no Resident Evil 9. Claro, tudo vai depender, né, do que vai acontecer no Village, no Resident Evil 8. Mas, de qualquer forma, eu vou dar meu espetáculo aqui de quem eu gostaria de ver no 9. Mas antes eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like, gente. O like me ajuda muito, custa zero reais. E assim, mais pessoas são indicadas pelo YouTube pra virem aqui pra esse vídeo, se inscreverem no canal, a gente começar a crescer, a gente começar a ter mais conteúdo, porque se cresce, o conteúdo também cresce. Então, é aquela coisa, gente. É uma corrente de crescimento aqui, corrente de engajamento. Então, bora engajar com esse like, com o seu comentário, com a sua inscrição e tudo mais. Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção. Então, já baixe o app, já vai fazendo a sua listinha pra Black Friday e boas compras. E o meu terceiro lugar de personagem que eu gostaria que voltasse em Resident Evil 9 é o Leon. Eu acho que o Leon, se ele não aparecer no 8, o que eu acho bem improvável, porque o 8, pelo que tá dando a entender, porque eu tô gravando esse vídeo, gente, dia 14 de setembro, né? Pelo que tá dando a entender é a história de encerramento dos eventos do 7, ou seja, do Ethan, do arco ali dele, com o Chris e tudo mais. Então, eu acho que o Leon não vai estar no Village. Mas eu acho que ele pode estar no 9, por exemplo, né? Então, por exemplo, se acontecer de ser o último jogo do Chris, exemplo, o Chris morre, seria muito interessante ver, de repente, o Leon junto com alguém investigando o que aconteceu com o Chris. Onde que foi parar o corpo, se não tiver corpo, porque a Capcom adora esse negócio de matar personagem, mas não mostrar o corpo, né? Falar, ah, o personagem não sobreviveu não. Tá, mas cadê o corpo? Aí, daqui a pouco, o personagem aparece de novo. Às vezes, tem até o corpo. O próprio Wesker morre ali diante da nossa cara e depois ele volta. Então, de repente, esse negócio de encontrar o fulano, a pessoa tá desaparecida. Então, seria uma coisa bem legal aí ver o Leon voltando na história pra esse papel de investigação, que seria uma coisa também que era um plot do próprio Resident Evil 4. Antes dele fazer essas modificações de resgatar a filha do presidente, a Capcom tinha essa história do Leon investigando o castelo do Spencer, né? Em busca da cura pro progênitor que ele estaria infectado e tudo mais. Não precisa de um Leon infectado. Eu queria ver um pouco mais essa parte conspiracionista de Resident Evil. De repente, voltar no 9, sabe? Uma coisa mais conspiracionista, assim, de manipulação de grandes empresas e grandes poderes, né? Tipo, os três poderes. Governo, o judiciário, a própria Umbrella, a New Umbrella, com uma força poderosa. E manipulação das massas. E fazendo com que essas pessoas passassem por mentirosas. Que era uma coisa que a gente tinha bem no começo da história de Resident Evil. E eu gostaria muito que isso voltasse, se não no 8, no 9. Então, eu acho que o Leon seria bem legal por causa da posição dele como um agente do governo americano na DSO. Que foi essa agência criada aí por ele na época do Adam Bamford como presidente americano. Antes de eu falar o segundo lugar, eu vou pedir pra que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Compartilhe o nosso canal com seus amigos, gente. Como eu disse, quanto mais a gente engajar, quanto mais pessoas aqui, vira uma grande festa, vira um grande churrasco. O churrasco dos esquecidos ou dos não esquecidos. E isso que é maravilhoso, gente. A gente poder criar essa comunidade gostosa. A gente poder criar essas discussões, essas dinâmicas aqui. Vocês dizerem nos comentários o que vocês estão achando e tudo mais. E é isso. Então, compartilha. Meu segundo lugar vai pra Sherry. Sherry Birkin. A filha de William Birkin, o criador do G-Virus. Ela que está sob custódia do governo americano como agente. Ela também trabalha pro governo americano, assim como o Leon. Só que ela trabalha pra uma outra divisão, que é a FOS. E é legal a gente ver, de repente, esse trabalho da Sherry em união com o Leon. De repente, trazendo informações pra ele. Ela não recebendo um papel grande do patamar do Leon. Mas ela trabalhando ali, uma coisa meio mestre e aprendiz. Ter essa ligação dos sobreviventes de Raccoon City. Eu ia amar ver essa interação deles fora do Resident Evil 6. Porque no Resident Evil 6 não foi tão boa assim, né, gente? Então, acho que seria muito legal ver uma dinâmica deles trabalhando juntos e tudo mais. Não ele resgatando a Sherry e tipo assim, olha, vou mandar a extração aqui e vim te buscar. Não. Eles tendo que trabalhar. Eles tendo que recorrer, de repente, a algum conhecimento que a Sherry tenha dentro do governo americano. Seria muito legal, sabe? Eu acho que seria muito interessante a gente ver uma parceria entre o Leon e a Sherry. E não necessariamente que ele seja um parceiro de tipo, os dois personagens jogáveis principais. Mas a Sherry poderia ser uma coadjuvante, um papel de suporte. Mas suporte mesmo, que ajuda mesmo. Não uma Hannigan, mas uma pessoa que vai mais pra ação, mas que fica um pouco mais no plano de fundo. Eu ia gostar muito de ver essa dinâmica entre o Leon e a Sherry, principalmente por causa da ligação deles como sobreviventes em Raccoon City. Você sabia que você pode apoiar o nosso canal a partir de um real por mês no cartão de crédito? Gente, sério. Um realzinho por mês no cartão de crédito. Você esquece aquele um real ali na sua fatura. A gente não vai esquecer nunca, porque quanto mais apoio a gente tiver de vocês, mais trabalho a gente pode trazer aqui pra vocês mais conteúdo e tudo mais. Então apoie a gente lá no padrim.com.br barra residentivo ou database a partir de um real por mês. Se você quiser, você pode apoiar também o canal diretamente, clicando no botãozinho Seja Membro. A partir de R$2,99 por mês é o valor mais barato. Ou sendo sub lá na plataforma concorrente de cor roxa que rima com Switch, que o YouTube não gosta muito que falhe o nome aqui. Você pode ser um sub se você tiver o Amazon Prime. Se você tem o Amazon Prime, você tem direito a ser sub de um canal por mês. Você tem que renovar manualmente. Então você pode dar o sub um dia pra mim, no outro mês você dá pra um outro canal, depois você reveza, volta pra mim, depois pra outro canal. Ou você deixa só pra mim, que eu vou adorar também, né gente? Não tô reclamando aqui não, tá? Mas já tá incluso no pacote. Então vou pedir pro editor colocar o endereço do nosso canal lá na concorrência aqui embaixo pra você acompanhar as nossas lives lá e segue no Instagram, que é pra você não perder a nossa programação. Eu sempre posto nos stories. Então fica ligado pra você não perder nada e apoia a gente. E vamos então para o primeiro lugar desse top 3, que eu acho que não é surpresa pra ninguém, né gente? Também sobrevivente de Raccoon City, Jill Valentine, a nossa ex-Stars, atual BSAA, que poderia fazer parceria com o Leon. E é assim, é uma parceria que eu ia amar ver, porque a gente nunca viu Jill e Leon trabalhando juntos. De repente investigando o desaparecimento do Chris, de repente investigando a morte do Chris e recorrendo ao apoio da Sherry, as duas também tendo uma interação como sobreviventes. A Jill ficou em Raccoon City pra investigar o laboratório subterrâneo de Raccoon City, onde o pai da Sherry trabalhava. Já pensou o que pode dar, gente, dessa mistura? Eu acho que seria muito legal. Sem falar que a Jill está sumida da série há muito tempo. Desde que ela apareceu no Resident Evil 5, lá toda maluca, com cabelo loiro, a pele descamada bem branca e tudo, porque ela foi cobaia dos experimentos do Wesker. Ela recebeu o P30, que era um acelerador de desempenho, um otimizador de desempenho. Ela já tem o T-Virus, olha, três pessoas infectadas. Sherry tem o T-Virus, o Leon já se infectou com o Las Plagas, ele não tem mais, mas ele já se infectou. E a Jill tem anticorpos do T-Virus. Olha só, Jill e Sherry podem até... tem coisa em comum as duas. Além de terem sobrevivido a Raccoon City, tem vírus, aí elas podem até trocar a figurinha. Ai, menina, mas você sente aquele efeito colateral? Putz, eu também! Nossa, que coisa! Afinal de contas, os dois vêm do Progenitor, né? Enfim, de qualquer forma, a Jill tá sumida, a gente não sabe se ela tem alguma sequela. De repente, essa sequela pode ser explorada, de ela ter ficado fora de combate, porque ela teve sequelas muito graves desses experimentos. E ela voltar porque ela quer saber a verdade, ela quer ir em busca de justiça, e ir em busca dos responsáveis que teriam desaparecido ou matado o Chris, alguma coisa assim. Se juntando ao Leon, que é um agente do governo americano, que tem esse poder de dar informações, né? De conseguir informações e tudo mais. Uma união aí da BSAA com o governo americano, né? Já foi iniciada essa união lá no Resident Evil 6 entre Chris e Leon. Depois a gente teve no Vendetta, que o Vendetta é muito ruim e não conta nada. Então, vamos fingir que ele não existe? Vamos passar direto para o Resident Evil 9, uma ligação entre a BSAA e a DSO do governo americano. E eu acho que seria uma dinâmica muito interessante ver como a Jill e o Leon trabalhariam juntos. A Jill, de repente, mais revoltes, por ser uma pessoa mais próxima do Chris. E o Leon tentando, de repente, botar ali, né? Botar um pouco de senso na cabeça dela. E essas sequelas da Jill, de repente, interferindo no gameplay. Ela tendo alguma dificuldade que aí você tem que intercalar com o Leon. Eu acho que seria incrível. Então, esses são os meus três personagens que eu adoraria ver de volta na série. E principalmente em Resident Evil 9, se eles não forem aparecer no Village. Porque vai que eu tô falando aqui um monte de coisa. Mas pode aparecer no 9 também, pode aparecer no Village, no 9. Enfim, essa seria a minha fanfic para o Resident Evil 9, tá, gente? Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam da minha lista. E eu quero saber de vocês aí nos comentários quais seriam os três personagens que vocês gostariam de ver voltando na franquia, seja no Village ou para o Resident Evil 9. De repente, uma história que você gostaria de ver sendo mais desenvolvida e que você sabe que muito provavelmente não vai vir no Village, mas que poderia vir na sequência. Então, conta aí pra mim que eu quero saber quais são as suas opiniões a respeito de retorno de personagens. ou melhor, retorno. Muito bem, hein? Parabéns. Recados dados, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho